Esse apoio tem tudo para continuar, como foi um apoio, mas também uma independência. O poder legislativo tem independência, inclusive independência financeira, independência nas suas atitudes. Aqui é o parlamento, a gente precisa respeitar cada poder, o poder legislativo, executivo, judiciário. Mas tivemos sempre a harmonia, sempre as discussões, os debates, as ideias, é claro, muitas vezes divergentes, mas na maioria das vezes a gente converge para uma solução muito viável para todos nós. A Câmara economizou muito recurso, devolveu quase 4 milhões de reais ao município de Equidão, direcionando alguns investimentos, uma hora para o hospital, uma hora para a ambulância, uma hora para ar-condicionado de escola, vários investimentos, veículos, enfim, vários investimentos em parceria. A Câmara de Vereadores, imagine 4 milhões de reais sendo devolvido ao município, com a economia, que podia ser gasto com outra coisa aqui dentro. Mas os vereadores entendem que o mais importante é chegar ao investimento para a população mais carente, mais simples, da periferia da nossa cidade, mas também do centro. Então eu estou muito feliz, acho que o presidente Nilson Pontinho também tem todas as condições de colocar a Câmara no mesmo rumo, e eu não tenho dúvida que vai ser uma devolução também de recurso, uma parceria, mas também cobrança, debates e trocas de experiências e com muito equilíbrio para ajudar o poder público, fiscalizar como é a função do Legislativo poder melhorar o serviço público. Esse é nosso trabalho e eu espero ao presidente Nilson, a todos da mesa, aos nossos vereadores, espero que a gente tenha um bom relacionamento nos últimos dois anos, que a gente possa devolver para a população cada vez mais investimentos e trabalho para a nossa querida população aqui da Amanense.